Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Acompanhe agora os destaques edição. Voz do Iguaçu, greve dos caminhoneiros continua. Projeto Vida no Trânsito, o DC Notícias já está no ar. O projeto Vida no Trânsito realizou nesta semana a palestra sobre saúde no trânsito com o objetivo de alertar os motoristas e prevenir os acidentes. O Cine Teatro dos Barrageiros, no Complexo Itaipu Binacional, recebeu o Fórum Estadual de Prevenção de Acidentes e Segurança no Trânsito e o Fórum Internacional Programa Vida no Trânsito do Paraná. É o nosso terceiro fórum do Programa Vida no Trânsito e o primeiro fórum internacional. Ele tem a grande importância de reunir aqui pessoas dos órgãos de trânsito, dos órgãos de saúde, a sociedade civil, enfim, universidades, para juntos já assim estarem mostrando alguns resultados, bons resultados que o Programa Vida no Trânsito tem trazido para os municípios que têm aderido a essa metodologia de trabalho que visa principalmente trabalhar os dados de trânsito de forma integrada, intersetorial com todas essas pessoas e juntos termos ações eficazes no controle, principalmente na diminuição das mortes e lesões graves no trânsito dessas cidades que estão aderindo. Diversos temas como objetivos de desenvolvimento sustentável, ações integradas de segurança no trânsito, entre outros, foram discutidos no evento. Palestrantes que são da OPAS, do Ministério da Saúde e principalmente daí os municípios que no Paraná são 12 municípios com o programa, porque ele tem uma metodologia assim bem definida e que exige que os municípios trabalhem muito integrados com seus órgãos de fiscalização, órgãos de engenharia, da educação e também trabalhando principalmente os dados dos bancos todos desses órgãos, os bancos tanto da morbidade, do acidente e também a mortalidade por acidente de trânsito. Então, esses municípios estão trazendo as suas experiências até onde eles têm e o que a gente tem, infelizmente, para apresentar nesse momento, são resultados, bons resultados, diminuição tanto de mortes como de acidentes por conta desse trabalho muito mais integrado. Ação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a R$ 3,46 na compra e R$ 3,71 na venda. O euro a R$ 4,15 na compra e R$ 4,55 na venda. O peso argentino a R$ 0,15 na compra e R$ 0,19 na venda. Com R$ 1,00 você compra R$ 1.620 Guaranis e R$ 1.480 Guaranis equivalem a R$ 1,00. Você que está se preparando para o vestibular de inverno da UDC e ainda não sabe qual curso escolher, nós vamos falar hoje sobre medicina veterinária com o coordenador, professor mestre Antônio Sereda, da UDC Vila A. Seja muito bem-vindo, professor, à UDC Notícias. Eu que agradeço, boa noite. O que o aluno que está se preparando para o vestibular pode esperar da UDC, principalmente ali na área do trabalho do senhor, na UDC Vila A? Olha, em relação ao curso de medicina veterinária, é um curso noturno, um curso bastante prático, então os alunos têm uma carga horária de disciplinas práticas bastante grande, inclusive aos sábados. Aqui é importante explicar, pois, como o curso é noturno, alguns alunos trabalham e eventualmente a gente disponibiliza os sábados para aula também, para poder conseguir finalizar a carga horária do curso, certo? No sábado noturno também? Sábado durante o dia. Eventualmente, às vezes no sábado de manhã, às vezes no sábado à tarde. Cada semestre depende, muda de acordo com a disponibilidade dos professores também, o que pode alterar um pouquinho essa grade, entendeu? O que faz o médico veterinário? Olha, na verdade, o médico veterinário, ele tem uma gama ampla de trabalho, assim, de opções. Muitas pessoas veem o médico veterinário como médico de clínico, né, de pequenos animais, de cão e gato, mas além dessa área, o veterinário trabalha também na parte de grandes animais, na parte de clínica médica cirúrgica de grandes animais, também na parte de produção, ou seja, trabalha com sinocultura, avicultura, também trabalha com inspeção de produtos de origem animal, então trabalha em alguns frigoríficos, ele é responsável por esses produtos. Então, o aluno que cursa o curso de medicina veterinária, ele tem realmente uma área bem ampla para escolher de trabalho e de afinidade que geralmente ele vai descobrindo ao longo do curso, né? Isso é muito comum, às vezes o aluno entra querendo trabalhar com cachorro, aí ao longo do curso ele descobre outras afinidades e por conta dessas opções, a gente consegue oferecer, procura oferecer ao longo do curso todas essas opções para o aluno decidir que área ele decidir, né, seguir depois de formado. E como que está o mercado de trabalho hoje em Foz do Iguaçu? Nós temos muitas agroindústrias familiares que mexem, às vezes, com pássaros, com porcos, tem vagas para todos os médicos veterinários? Olha, na verdade, assim, Foz do Iguaçu é uma cidade que abrange várias dessas áreas que a gente comentou. Um diferencial de Foz do Iguaçu referente a outras, até outras faculdades, eu diria que é o Parque Nacional do Iguaçu, o Refúgio Biológico, então os veterinários, o aluno que se forma aqui, ele decide trabalhar com animais silvestres, por exemplo, tem todo esse aporte, essa opção que é bastante interessante. Nós temos várias clínicas veterinárias, então o aluno, que é uma recomendação minha, inclusive ao longo do curso que o aluno procura se dedicar, especializar, por exemplo, eu quero trabalhar com clínica, se especialize então em uma área, dermatologia, ortopedia, por exemplo, porque daí imagino que todos os formados realmente vão ter uma área de trabalho, fora a parte dos alunos das cidades da região, né, que se formam, que vão trabalhar na parte de produção animal, também a parte de frigorífico, nós temos alguns aqui na região, e isso é bem interessante. Em questão, no caso, fala para nós um pouquinho sobre essa área da parte dos frigoríficos, né, muita gente acha que o médico veterinário está ali só para poder salvar o animal muitas vezes, mas na verdade ele também trabalha nessa outra área, é isso? Exatamente, então, todas as empresas que trabalham com produtos de origem animal, elas precisam de um veterinário para certificar a qualidade desse alimento, então algumas disciplinas ao longo do curso, o aluno vai aprender a trabalhar com isso, e é uma área que emprega bastante veterinário hoje, né, por exemplo, então laticínios, abatedouros, frigoríficos, carne de frango, de carne bovina, e todas as que sejam de produtos de origem animal. Olha só que interessante, conta para nós um pouco sobre os laboratórios ali da UDCV lá. Olha, na verdade, o curso é bastante completo, nós temos vários laboratórios, então, nas primeiras, os primeiros semestres, a gente acaba utilizando laboratórios de disciplinas básicas, como o laboratório de anatomia veterinária, laboratório de microscopia, já os cursos mais avançados, a partir do sexto período, que são as disciplinas profissionalizantes, mesmo que a gente fala, as clínicas médicas e cirúrgicas, a gente conta com a clínica escola veterinária dentro da Vila A, que é completa, tem centro cirúrgico, tem mais de um centro cirúrgico, dois consultórios para atendimentos, que a gente funciona ao longo do dia também, né, clínica escola. Já muito famoso pela castração. Exatamente, a gente faz todas as cirurgias, a gente estava em parceria com o projeto de castração, com a prefeitura, que provavelmente retornaremos assim que possível, e além disso, os alunos que precisam e realizam as aulas práticas com grandes animais, nós temos várias propriedades que são conveniadas, geralmente essas aulas são aos sábados, então os alunos vão, praticam essas disciplinas em outras propriedades que não sejam ali na nossa clínica escola. Para ajudar esse aluno que ainda está na dúvida, o professor, quando escolheu ser médico veterinário, como que você se identificou com o curso? Olha, na verdade, por exemplo, eu ao longo do meu curso, eu trabalhei, por exemplo, com alimentos por um certo período na faculdade, tinha alguns projetos em andamento, e quando eu atingi ali o quarto ano, que seria o sétimo, o oitavo período, por exemplo, que eu acabei me identificando um pouco mais com a área de cirurgia veterinária e foi onde eu me dediquei. Hoje eu sou professor das disciplinas de cirurgia, né, trabalho ali no hospital veterinário, na parte da clínica médica e cirúrgica também, mas eu acho que é realmente a própria faculdade em si, o aluno, realizando essas disciplinas, ele vai conseguir decidir a aptidão que ele desenvolve nesse período, a área de maior aptidão, no caso. O que o senhor acha mais gratificante na sua profissão? Olha, na verdade, assim, é uma profissão, eu ainda acho uma profissão muito bonita, assim, salvar vidas de uma certa forma é a melhor coisa que a gente faz. Às vezes a gente está lá num dia cansativo, pesado, quando você vê que você consegue, de repente, ajudar uma pessoa, ajudar talvez até um proprietário que não teria condições de fazer uma cirurgia num outro lugar e a gente ali, às vezes, com as aulas práticas, com a clínica escola veterinária, que a gente consegue atender esse público, né, com a forma de um projeto de extensão importante que a gente tem também, eu acho isso o mais gratificante de tudo. E aí, de ver os alunos formados e trabalhando, e a gente ver o sucesso dessas pessoas, assim, é muito bom. O aluno precisa ter algum dom ali, falou em salvar vidas, as pessoas já pensam, nossa, será que eu tenho esse dom ou não? Ele vai aprender tudo isso durante o decorrer da faculdade. Olha, na verdade, assim, essas disciplinas, elas são ensinadas ao longo do curso, então, existem algumas áreas do curso que você realmente tem, deve ter uma afinidade maior, como, por exemplo, a cirurgia. Não são todos os alunos que gostam de operar, que gostam do centro cirúrgico, desse ambiente, aí acaba optando para a clínica médica. Tem alguns alunos que descobrem que, talvez, tem uma sensibilidade maior a isso, acaba optando pela área de produção. Tem alunos que já gostam da parte de reprodução animal, que não necessariamente envolve clínica, e acaba já conduzindo a sua faculdade e sua formação para se especializando enquanto aluno ainda, através de cursos, congressos. E a faculdade procura desenvolver cursos de extensão, por exemplo, projetos de todas as áreas para que a gente possa oferecer uma gama maior possível para o aluno escolher a sua área. Lá no laboratório da UDC da Vila A, já teve algum caso específico que chegou a emocionar todos vocês? Às vezes, um aluno que se destacou ali conseguiu algo inédito? Já teve algum caso assim? Olha, na verdade, assim, em relação ao hospital, a gente atende muitos animais. Então, nós temos algumas histórias de pacientes que ficaram muito bem, a gente acaba liberando depois de ficar lá dias internado, e o pessoal se emociona bastante, principalmente quando envolve vários alunos, alunos de vários períodos, né? Então, é sempre uma felicidade quando isso acontece. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos um problema, que é a doença da leishmaniose. Então, a gente atende muitos animais com essa doença, que é uma questão de saúde pública. Então, a gente procura ter uma parceria com o CCZ. Muitos dos nossos pacientes apresentam essa alteração, e é uma doença ainda bastante discutida, inclusive, em relação ao tratamento e tudo mais. Então, digamos que em relação ao paciente nosso, talvez o mais famoso foi um paciente que foi abandonado no hospital, e ele acabou sendo ajudado por várias empresas, por vários alunos. A gente conseguiu manter esse animal internado por um certo período, mas infelizmente não resistiu. Mas ele foi o paciente mais mimado pelos alunos da veterinária aí. E isso aconteceu no finalzinho do ano passado agora, foi recente. Olha só, foi bem recente. Embora não tenha sido um final feliz, mas assim como o veterinário vai enfrentar essa situação várias vezes na sua profissão, acho que foi um caso que acabou ensinando também nós, veterinários, outros professores, alunos, todos envolvidos com a clínica escola, por exemplo. Olha só, professor, fala para nós um pouco sobre a capacitação dos professores, que vão estar dando aula para esses alunos que estão se preparando para o vestibular. Olha, na verdade, assim, o curso de veterinária tem um número alto de professores, por ser inclusive um curso de duração de cinco anos, um curso bastante longo. A maioria dos nossos professores, quase na sua totalidade, são mestres e alguns doutores, ou professores que estão em doutorado, justamente para tentar oferecer uma aula de melhor qualidade. A gente oferece sempre que possível, a gente tenta fazer cursos de capacitação entre os professores, participação de congressos, semana mesmo tem professores que estão em outros congressos de áreas específicas, sempre no intuito de se atualizar para a gente oferecer a melhor informação para o aluno, que é constante. A gente trabalha com medicina, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido, então a gente procura se atualizar sempre. No caso do aluno que está ali na Odessa da Vila, tantos laboratórios, ele passa por tantas experiências, acaba pegando uma prática muito rápido, né? E, por exemplo, igual aqui mesmo no curso de jornalismo, as pessoas já saem, nem se formam e já vão para o mercado de trabalho. Isso acontece também na medicina veterinária? Isso é bastante comum, porque assim, no curso de medicina veterinária, assim como a maioria dos cursos, o último período, que é o décimo período, é o estágio curricular supervisionado. Então, esse período, o aluno vai fazer o estágio, geralmente, já na área que ele escolheu, a sua área de aptidão. Então, muitos desses alunos, quando eles conseguem um estágio numa clínica ou em alguma empresa, onde está contratando veterinário, geralmente esses alunos acabam já sendo encaminhados para o mercado de trabalho a partir desse estágio. Então, conseguir um estágio curricular legal e desenvolver bem essa disciplina, no caso, desenvolver bem, eles acabam conseguindo trabalhar. Em outros lugares, assim, antes de formar. Exatamente. O veterinário, ele só pode trabalhar depois de formado, depois da colação e tudo mais, mas a gente consegue, a gente tem um índice bem legal de alunos que vão para o estágio curricular e acabam já garantindo o seu emprego a partir disso. Gostou da medicina veterinária? Teve interesse em fazer? É muito simples. Basta se inscrever no vestibular de inverno, né, professor? Isso que, ligando também na UDC da Vila A, ficou com alguma dúvida, pode até visitar a UDC para conhecer todos os laboratórios. Exatamente. Assim, eu tenho alguns horários, existe no site do curso da UDC, tem o meu e-mail lá, para quem quiser, o contato é antonio.udc.edu.br Eu tenho realizado algumas visitas, assim, muitos alunos interessados em conhecer a instituição, a gente agenda um horário e eu demonstro lá, consigo mostrar todo o hospital, as salas de aula, o laboratório, para que o aluno que talvez ainda esteja em dúvida possa lá conhecer antes do vestibular, agora que é no dia 16 de junho, né? As inscrições vão até o dia 13. Olha só, é bom se espertar e já correr atrás. Assista as nossas entrevistas, que o UDC Notícias tem esclarecido muitas dúvidas, como essa aqui, sobre medicina veterinária. Professor, muito obrigada por você ter vindo, aceitado o nosso convite, falado tanto assim sobre a medicina veterinária, até eu me interessei. Imagina, eu que agradeço. E continue com a gente no próximo bloco, você vai acompanhar o Almoço Beneficente em Fossa.